Oi gente, mais um vídeo de ensino e cena aqui no canal, moleque doido! E mais um vídeo de dentro do carro, esqueça tudo, esqueça tudo, esqueça tudo! Deixa eu dirigir e já volto com vocês! Deixa eu ver o filme agora, sim cara, bem discretamente, vocês viram gente, quando eu filmo discretamente a gente nem percebe que eu tô com medo, tá ligado? Meus amigos, minhas amigas! Cala a boca, tu é muito chato! Minha rapaziada, olha como que ela tá, gente! Eu já avisei gente, olha isso aqui! Amor, tá duro, dorme, eu já falei cara! Quando eu aprendi, não fala, não! Olha esse criança! Ai gente, que isso! Tá vizinho pra ficar bonitinho o vídeo? Não! Meio gostoso, cara! Gente, como vocês viram lá, não consigo gravar muito no mercado não, que essa menina aqui teve uma crise! Depois eu conto pra vocês! Canta pra eles, minhas amigas! Ai, 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 vocês já estão vendo o resultado? Olha o braço como está ficando definido! Mas aqui gente! Meu celular descarregou e eu perdi toda a cena, então vocês já vão diretamente na qual eu já tô cozinhando, tá? Agora no celular do Luiz, a gente tá terminando, né amor? Fala aí! O vlog é seu! Como é, amigo? Tá fraco? Dorme? O que você tá fazendo aí? Estou requentando o queijo que fizemos, a gente! A gente vai colocar aqui, ó! E aí, gente, eu fiz aqui também, ó! Os fãs de alho, ó! Porque amanhã é... Fogo com fogo, não... Fogo com fogo é compatível! Sem louco! Fazer um fundi para depois... Acho que tá bom, acho que ele deixa só quentinho! Aqui tá pronto já também, gente! E aí, gente... E aí, gente, você também fala pra lá... Agora sim, agora tá no clima romântico, o clima tá romântico, o Luiz colocou lá, mano, não parece pão de alho isso aí, parece, sei lá, um pão de mel Ai, eu gosto, eu gosto, tá nesse naipe, ó, bonitinho, ai cara, ai cara, e aqui ó, louco, não é nada nessa vida Ih, vamos iniciar nossa noite do fogo Depois a gente não vai fazer o chocolate, gente, chocolate provavelmente tem 90% de ajuda certinho, porque eu tô ficando débado, eu confio, gente, eu tô muito fraco Hummm Só que ela colocou papel, eu tenho certeza do negócio aqui pra comer Eu tava assistindo esse filme, eita, peraí, tava assistindo esse filme aqui, e eu tenho certeza que ela colocou de papel aqui dentro Não, é troca demais Essa paradinha aqui, eu acho que ela é papel Tá vendo, gente, certeza, quer ver? Não é, amor Vou roubar pra ver Não, não é papel, mas eu jurava que ela é papel Esse a gente não usou aquele negocinho ali Só vai deixar assim Parece um brigadeirinho, gente, a qualidade tá muito boa, que tá desligada a luz Eu gosto Bom dia, meus amigos Não sei se é mais dia ou se é noite Essa menina não bate bem Gente, já vai dar 5 horas da tarde A gente acordamos agora há pouco Lavamos tudo, ó, de ontem que tava ali a baguncinha Tá tudo mil grau E agora a gente vamos pro espada aí Pra dar um trato nessa cara, né? Gente, ontem foi só fundir e depois a gente olhou no coisa Eu tava pulando justo ontem, cara Não, gente, não faz isso, não faz isso Beijinho, beijinho Já sai por aí, então Limpou aqui, ó Não limpou, não Não pode Ai, cara Tô sendo escravizada, mas eu não espadei Tudo sob uma leve pressão psicológica Agora vamos tirar, tá, berilhas? Ó Tchau, tchau 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 Olha, gente Isso é tipo Britney Spears Faltou desodorante Não, você passou na camiseta De novo na camiseta Meu Deus do céu Olha, gente Mais coisa, isso daí é o quê? Só pra deixar a gente fofinho Raposeando Acabou nesse narizinho Vai jogar aquela musiquinha de fundo, entendeu? Só aquela pipoquinha Só aquela pipoquinha Gostou, meu cliente? Acabou já? Já Só isso, cara É, agora falta só o quê? A comida, né? Pra nós o quê? Não A cara tem Pra hidratar os lábios Que coisa é essa? Hidratar os lábios Agora, menina A gente vai passar Eu passei esfoliante Da Shein, tá? Agora a gente vai passar um gloss Tá, meninas? Minha mãe, que buz! Eu não sou ele Eu não sou ele Enquanto nós ver o vídeo do Luira Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Amigos e amigas Muito bom, muito bom